Muito bem galera aqui no youtube, vamos jogar agora aqui Super Mario Road Road Espera ai galera, deixa virar essa câmera, está muito ruim Vila Já está perdendo em ganhar dinheiro então, vamos lá galera Perdi minha moedinha, morri Matou Pegou Matou Matou Outro jacaré Vamos lá em frente Outro jacaré matei Peguei o dinheiro O jacaré, não deu tempo de matar, mas vamos lá galera Vamos seguindo em frente, agora o jacaré me comeu Eu peguei minha vida de novo Meu Deus Tchau 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 Vamos baixar aqui, senão eu vou morrer, né? Então, vamos lá. Jogo super da hora. Só matando o jacaré. Passei. Continuando, né, galera? Ganhou uns dinheirinhos. O meu dinheiro, né, mas peguei bastante. Vamos continuar. Fiz umas vidinhas pra pegar, né, mais pra frente, então ganhei. Agora eu vou voltar de novo. Descendo. Vamos lá. Segunda etapa. Segunda etapa. Aí, meu cavalinho. Vamos lá. Pegou uma tartaruga. Soltei o fogo antes Ae, outro cartaruga eu peguei Pra fim, deixei sair de novo Batei ele Tô ruimzinha, galera, mas é começo, né? Então, tem que entender Peguei meu cavalinho de novo Vamos lá Vou voltar à tona Perdi meu cavalinho de novo Não paguei essa flor aqui, né, galera? Vou rir Peguei meu cavalinho de novo Passa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Aprender Cortei Pelo menos vou morrer, né, galera? Então Vamos lá continuar Tá começando Pode mostrar pra você, né, galera? Tá ficando? Deixe, meu café Entenda o meu lado aí, pessoal Só tô começando o jogo Aprendendo Tem mais um dinheirinho Eu morri Que pena Não, tem que fazer o canal dela Você é tona Mas não posso perder Não, tem que fazer o canal dela Não, não, tem que fazer o canal Vai cair agora Não tá dando pra levantar Morre 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Peraí galera E aí E aí E aí Perdi Sou ruim demais E aí 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 Obrigado. Vamos jogar agora aqui o Super Robin Bomberman, os aplicativos podem estar baixando no Play Store. Play Store Play Store Vou mostrar a saudade do Super Nintendo Play Store 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí